Olá, eu sou Terezinha, do assentamento 8 de abril, Jardim Alegre, região centro-oeste do Paraná. Moro aqui há 24 anos, com meu esposo e meus filhos. E fui convidada para passar uma receita de sobremesa para vocês, e escolhi um doce de mamão verde, um cubinho, por ser uma receita fácil e de acesso a todo colônio, porque acho que todo mundo tem um pé de mamão em seu quintal, né? E vamos colher o nosso mamão para dar início a nossa receita. Vamos escolher um bem bonito, e olhe para você ver que está bem bonito. O nosso mamão já está cascado e picado. Vou colocar mais ou menos uma xícara de cinza do fogão, já estacuada. Aí eu vou colocar aqui, juntamente com os pedacinhos de mamão. Vou colocar água. A cinza vai fazer com que os pedacinhos do mamão fica assim, com uma casquinha crocante e por dentro ele vai ficar cheio de um docinho molinho, bem gostoso. Vai ficar um melzinho por dentro. Aí ele vai permanecer aqui por 40 minutos. Passado os 40 minutos que o mamão teve no molho, na cinza, aqui tem duas tigres de açúcar que eu coloquei para derreter, ponto de caramelo. Agora, com o nosso mamão já lavado, eu coloquei nessa caneca que mede 4 litros, para a gente estar podendo medir o mamão e a açúcar que vai aqui no nosso tigre. Lembrando que foi 4 litros em pedacinho de mamão, agora a gente vai medir o açúcar. Usando a mesma caneca que a gente mediu o mamão. Aqui você vai colocar 2 litros de açúcar. Pode colocar um pedacinho. Não vai água, não vai só açúcar. Agora, aqui a gente vai deixar o churro. Após uma hora e quarenta, o nosso doce está pronto. Esse é o ponto. E nesse caso do meu doce, eu coloquei 3 flores de frio, frio da ilha e 4 colheres de suco de limão. Mas isso fica a gosto da pessoa, se quiser colocar frio, se quiser colocar canela também, quer colocar frio. E aqui está pronto o nosso doce de mamão verde e frio. Então é isso, pessoal. E até que vocês tenham gostado da nossa receita de doce de mamão verde e frio. Eu gostaria de agradecer o programa Pé na Terra em Movimento, pelo convite para participar do quadro culinária da Terra. Está representando todas as famílias do assentamento entreabrito. E é o fruto da luta das famílias aqui assentadas. O movimento dos trabalhadores rurais com terra. E hoje tem um pedaço de chão para plantar, colher o seu próprio movimento e morar com dignidade. E um abraço a todos. E a nossa sina vai ser sofrer sem parar. Mas eu nisso não acredito, por isso eu tenho dito, vamos todos dar as mãos. É a força popular levantando essa bandeira, reforma agraria no chão e vamos entrar naquela terra e não vamos...